Pishing Yahoo é a marca mais imitada para roubo de dados A Checkpoint Research CPR, Divisão de Inteligências em Ameaça da Checkpoint Sojuali Tecnologias, Últida Uma fornecedora líder de soluções de cibersegurança global Publicou seu relatório de Pishing de marca referente ao quarto trimestre de 2022 Quer saber tudo sobre o universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia do Sugar Dadai Sugar Babies por apenas R$ 10 O documento destaca as marcas que foram imitadas com mais frequência por cybercriminosos Em suas tentativas de roubar informações pessoais ou credenciais de pagamento de indivíduos Durante os meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado O Yahoo foi a marca mais personificada para o ataque de Pishing Durante o quarto trimestre de 2022, subindo 23 posições e respondendo por 20% de todas as tentativas desses ataques A Checkpoint Research, CPR, descobriu o cybercriminoso Distribuindo evaios com linhas de assuntos que sugeriam que um destinatário havia ganhado prêmios Até mesmo em dinheiro que remetentes como promoções de prêmios ou centrais de prêmios Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book manual de segurança da internet? Clique aqui e acide a new list da 33GB O conteúdo do e-mail informava, do alvo, que eles ganharam prêmio e dinheiro organizado pelo Yahoo No valor de centenas de milhares de dólares, era solicitado ao destinatário que enviasse suas informações pessoais e dados bancários Alegando transferir o dinheiro do prêmio vencedor para a conta O E-mail também continha o aviso de que, ao alvo, não deveria contar às pessoas sobre o prêmio devido a questões legais Em geral, tecnologia foi o setor com maior probabilidade de ter marcas imitadas por Picheng No último trimestre de 2022, seguido pelos setores de remessas e logística das redes sociais A DHL ficou em segundo lugar com 16% de todas as tentativas de Picheng De marca à frente da Microsoft, que concluiu o terceiro lugar em 11% O LinkedIn também voltou à lista do quarto trimestre, alcançando a quinta colocação em 5,7% A população do DHL, então, pode ter devido à movimentada temporada de compras online Em torno da Black Friday e da Cyber Bondi em novembro, com rates usando a marca para gerir notificações de entregas falsas Estamos vendo hackers tentando atrair seus avos oferecendo prêmios e quantias significativas de dinheiro É importante lembrarmos que, se uma mensagem oferece algo que parece bom demais para ser verdade, é preciso desconfiar Você pode se proteger de um ataque de Picheng de marca, não clicando em leaks ou anexos suspeitos E sempre verificando a URL da página para a qual o remitente está direcionando Procure também por erros ortográficos da mensagem Não ofereça informações desnecessárias Alerta Omer Deminskay Gerente do grupo de pesquisa de dados Checkpoint Software Yahoo, no topo, as marcas mais imitadas Principais marcas do ranking de relatório de Picheng da marca do quadrimédio de 2022 Yahoo, 20% DHL, 16% Microsoft, 11% Google, 5,8% LinkedIn, 5,7% WeTransfer, 5,3% Netflix, 4,4% FedEx 2,5% HSBC, 2,3% WhatsApp, 2,2% letztro Video Gavin www.smo extinctediltrxs.com Obrigado.